Só vai beber do meu double cup Quem passou sítio comigo Tamo estendendo o amor E hoje falam que são meus amigos Dizem que tomala demais Pra mim cês falam demais Nunca passaram o perigo Não correu atrás Tem tudo fácil demais Se eu fecho a cara é extinto Carrego o orgulho de vencer saindo de onde eu saí Cês nunca viram tudo que eu vi Essas palavras pra falar de mim Entendo o que eu represento aqui Se eu fecho a cara é extinto Tipo diamante, flor de lotus vem da lama Misturado pela grana Botando uma cara, tapa-papa, cê a vida mudar Pra poder botar coroa em Copacabana Viver a vida de bacana Em um hotel cinco estrelas de frente pro mar Sei quem tava do meu lado quando eu precisei Sempre de olho aberto a maldade eu sei Que todos os meus irmãos estão aqui por mim Se precisa mata por mim Se precisa morrer por mim Eu saí da lama Só quem veio de lá sente o que eu sinto Se eu fecho a cara é extinto Desde já eu digo Só vai beber do meu double cup Quem passou sede comigo Não me estenderam a mão E hoje falam que são meus amigos Dizem que eu tô mala demais Pra mim cês falam demais Nunca passaram o perigo Não correu atrás Tem tudo fácil demais Só vai beber do meu double cup Quem passou sede comigo Não me estenderam a mão E hoje falam que são meus amigos Dizem que eu tô mala demais Pra mim cês falam demais Nunca passaram o perigo Não correu atrás Tem tudo fácil demais Se eu fecho a cara é extinto Não me estenderam a mão Se eu fecho a cara é extinto Não me estenderam a mão Se eu fecho a cara é extinto